a minha dica da semana e como a gente hoje falou aí fez a reação ao trailer do drama do filme aí é filme aí am nobody né o The Outcast hoje eu vou indicar porque não aí am nobody né é ou o The Outcast am nobody eu sou ninguém ou The Outcast o exilado esse drama e tem esses nomes né foi lançado no dia 4 de agosto de 2000 é esse drama de que ano eu não coloquei aqui obrigado mas é do ano passado né 2023 quer ver ó aí eu esqueci de pôr aqui na tela faz parte eu vi chucar gente essa semana 2023 tô certíssima é do ano passado foi lançado dia 4 de agosto de 2023 finalizado no dia 22 de setembro de 2023 é um drama chinês de apenas 27 episódios de comédia o xia é drama e fantasia foi um drama aí que a gente assistiu pela recomendação de cat certo e que a gente gostou muito e que terá segunda temporada já confirmada ok pessoal inclusive seguindo os mesmos atores como protagonista o peio cheio né o ru e a uan e lu que a nossa samara da shopee então já tem uma segunda temporada confirmada como a gente sabe isso aí é um anime uma animação né uma rua então tem muita história história ainda para contar mas não que o drama termine de uma maneira insatisfatória não ele termina a história que tinha para contar mas a gente sabe que a vida desses personagens vão prosseguir tá ou seja o drama é bem fechadinho uma história finalizada direitinho e é muito legal para quem gosta de artes marciais e que aquela coisa que a gente gosta de torneio de artes marciais para quem curte um torneio de artes marciais muito louco e cheio de comédia esse aqui é uma dica de de milhões então a gente tem o ator pen yuan shan como zang shulang que é um dos protagonistas ou protagonista do drama né a gente tem a protagonista a uan e lu que faz a feng baobau a nossa famosa samara da shopee personagem maravilhoso de milhões da atriz arrasou estreante tava estreando aí nesse drama a gente tem o neo ru nosso famigerado dragão como uan e muito bom esse personagem adoro adoro a gente tem o bing wenjun como o zang li yu faz aí o platinado da vez nesse drama que também é um personagem muito legal no drama a gente tem o yang lu hong que faz o juje kim também é outro personagem muito legal desse drama cada um tem um poder maravilhoso eles lutando uns contra os outros é de matar e a gente tem o nosso chifre de milhões do nosso sênior o chifre mais legal os velhinhos mais legal que eu já vi no drama uan shu e shi que faz o lao chin shi gente isso aqui é um chifu de milhões sabe o velho ele rouba a cena muitas vezes ele é o cara mais poderoso tem que ser como tem que ser sabe quando o chifu quando o mestre é o cara mais poderoso poderoso do foco em universo é esse aqui chifu de milhões maravilhoso né inclusive na teve uma live que eu tinha que indicar drama com chifus foi que eu indiquei com ele a gente tem a jian pei a que faz a xia re que aí o casalzinho do platinado a gente sabe que ela é toda sexy maravilhosa né a gente tem a daissi que faz a feng shah yang que também é um personagem bem legal aqui na história tem muita gente nesse drama né gente muita gente conhecida a gente tem o jian jun que faz o lv lian que é meio que o vilãozinho ali da história né duas caras aí da história a gente tem o an ize que faz o shu san que é ali do lado do bons dos bonzinhos né ele é um dos no chefe ali da da chamada do chupi vamos a sinopse é tão chulão um jovem comum se vê envolvido em mundos sem precedentes de outsiders quando o corpo do seu avô desaparece misteriosamente enfrentando a perseguição inesperada do prazer sinistro uma organização implacável e o súbito aparecimento de uma garota ele enigmática chamada fembalbal a chamada da chupi ele decide não esconder mais seu super poder à medida que investiga o passado de seu avô ele gradualmente se torna parte do mundo dos outsiders onde os mistérios da história começam a ser desvendados a ser desvendados a técnica de artes marciais ensinada a ele por seu avô conhecida como apoteose de que apoteose que é uma das oito habilidades supremas procuradas por muitos grupos de artes marciais com segundas terceiras quartas e quintas intenções os jovens outsiders lutam ombro a ombro para superar os desafios e se tornarem amigos que se protegem em sua jornada de crescimento cada um busca seu senso de justiça enquanto uma batalha entre o bem e o mal se aproximam do horizonte drama de milhões para quem gosta daquela coisa de torneio de arte marciais com um toquezinho de comédia sabe para quem era fã daquela fase do raku show de artes marciais dragon ball com artes marciais torneio de arte marciais gente eu me senti no céu vendo esse drama tudo que eu gosto mais um pouco é e ele tem muita comédia até também tem gostar de comédia então aqui no canal a gente tem vários videozinhos sobre esse drama a gente tem o tudo sobre a em no bar onde eu reajo aos trailers e falo tudo que saiu na época antes um pouco antes do lançamento a gente tem a matéria aí sobre o neo-rússia no elogiado é e o aniversário do ator correto aí a gente vai ter também aqui no canal o vídeo de reação ao primeiro e é o último episódio muito legal a reação ao último episódio é muito legal porque foi muito emocionante e a gente tem a live aí toda aí o recanto do drama de número 36 onde a gente faz a análise a nossa review completa aí do drama eu e as minhas colegas aí os meus colegas que analisaram o drama junto comigo então tá aí a minha dica da semana vamos ter o filme e temos o drama assistam drama que não assistiu é muito legal e tomara que a gente consiga o filme aí para a gente tá reagindo em live também para gente fazer as devidas comparações que eu acho muito legal comparar e essa é a minha dica aí da semana ok é que eu acho muito muito legal esse drama eu amo amo mesmo e foi a indicação da cat né a cat o mestre vai estar curtindo aposentadoria isso mesmo a musical ela gosta de artes marciais mas odeio comédia vergonha alheia eu gosto é que eu falo é gosto gente por isso que eu tô falando tô avisando que tem comédia é para quem gosta é a lu eita começou a temporada de continuação de dramas não é é bem isso mesmo é Cris eu assisti a mei com é com a dica de vocês muitas lutas lembra uma vibe de anime não lembra parece que eu tô vendo ir a show dragon ball eu adoro se eu vesti na minha lista adoro esse tipo de enredo Duda o meu dragãozinho está demais nesse drama tem cena dele no carro que meu Deus paga cena sem camisa né o ru paga tanquinho musical e mesmo com o meu dragãozinho eu não consegui ver esse drama Duda o meu chifu lindo demais Cris que bom torci para a Samara da Shopee ficar com o menino protagonista e sentir que faltou vai ter segunda temporada já tá confirmado Duda o chifu que eu falei não é o mestre mas o platinado tá tudo bem tudo bem eu entendi Cat minha primeira Live Pois é que a primeira Live da Cat onde ela fez o queima aí que vira um meme do casal eu fiz ela falar o queima e eu uso em vários videozinhos então tá aí a minha dica da semana assistam e se a gente conseguir o filme faremos Live é isso aí Gervásio eu adoro comédia bem estilo parcelão e principalmente se for bem é bem anime eu também amo que anime é muito assim né que que é Dragon Ball além de comédia e porradaria mas nada o Goku é comédia parcelão pura né Bel é só vocês são tudo cega eu não perco nada ainda falando do pincel que ela viu gente então tá aí vamos e vamos para o último tópico e é e 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